Meu nome é Aloysio, eu sou biólogo e também administrador do Cultura Fundo. Vou fazer hoje aqui uma receita de um cogumelo selvagem, chamado frango da floresta. Ontem eu comi esse cogumelo pela primeira vez e realmente tanto o gosto quanto a textura é inacreditavelmente parecido com o frango, mas é um cogumelo. Para essa receita que eu vou fazer hoje, eu vou dividir esse cogumelo aqui em duas partes. Essa primeira parte que eu vou usar na receita de hoje e essa parte aqui, como vocês podem ver, é um pouco mais grossa, vou usar em uma outra receita. Hoje eu vou utilizar apenas essa parte aqui. Uai, seu app de vídeos curtos.